Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à solução do quiz MPP. Toda segunda tem um quiz, na terça tem a correção, na quarta também tem o quiz e na quinta a correção. Eu sou o Renato e vamos começar agora a nossa correção desse quiz maravilhoso. Vamos lá? Primeira coisa, é um quiz de porcentagem. Então a gente já sabe o que é porcentagem, mas vamos supor, vamos supor que eu cheguei na prova e não sei. Aí eu preciso usar quem? A primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. Como é que eu uso o método dos 50, família? Vem com o papai, bebê. Vem cá, vem cá, ó. Vem cá. Você vai ter que usar o método dos 50, tá? O que é o método dos 50? É onde a gente aprende a interpretar para resolver as questões. Zero trauma? Então se embora. Vem comigo, vem comigo então. Vem comigo. Deixa eu mudar aqui a caneta. Quero essa caneta aqui. Beleza. Show de bola, método dos 50. É subliar para interpretar. Do número total de candidatos inscritos em um processo seletivo, apenas 30 não compareceram para a realização da prova. Se o número de candidatos que fizeram a prova representa, ó, que fizeram, representa 88% do total de inscritos, então o número de candidatos que realizaram essa prova é, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Pensa comigo, ó. Separa quem você tem. Primeira coisa. Por que é o método dos 50? Porque tu aprendi a interpretar. Você já sabe que o problema é de porcentagem. Apareceu, né? Então vamos lá. Primeira coisa, eu já sei que é porcentagem. Agora, eu vou separar, ó. Não compareceram. Você tem a galera que não compareceu. Deixa eu botar aqui. Galera que não compareceu, né? Não compareceu. E você tem a galera que compareceu, correto? Tem a galera que não compareceu. Tem a galera que compareceu. A galera que compareceu foram 30, né? E a galera... Perdão, a galera que não compareceu foi 30. E a galera que compareceu representa 88% do total. Beleza? Agora, o que é que eu vou ter que fazer aí, galera? Eu vou ter que... O que é que eu vou ter que fazer aí? Eu vou ter que encontrar esse percentual aqui, ó. Esse percentual aqui, ó. De quem não compareceu. Cara, pensa comigo. Se 80% compareceram, quantos não compareceram? 12. Ué, por que 12, Renato? Ó, tem que estar na tua mente que o total é 100%. Menos 88. Beleza? E, ó. Porcentagem. Vai fazer a regra de 3, tá? 30 tá pronta a regra de 3. 30. Vai estar para 12%. E eu vou achar o total de inscritos que é X, que vai estar para 100. Mas muito cuidado, porque ele não quer o total. Ele quer a conta de realizável, tá? Multiplica cruzado, por favor. 12 vezes X é 12X. 30 vezes 100 é 3.000. X é o quê? 3.000 divididos por 12. E 3.000 divididos por 12 dá 250. Aí você... Ai, meu Deus! Eu serei bem. A resposta é 250. Vou marcar a letra C de C. Ferrei. Por quê? Não é a letra C. Isso é o total. Ele quer quem compareceu na real. Ele quer, na real, quem compareceu na parada. Quem compareceu na parada, galera, é o quê? Ele quer quem compareceu. Pensa comigo. O total são 250 pessoas, não são? Então, quem compareceu vai ser 250 menos os 30 que não compareceram. Então, isso vai ser 220. Acabou. 220, qual o gabarito? Letra D. Marco o V da vitória. Agora sim. Tio de bola? 220 é quem compareceu. Renato, eu poderia fazer assim? 30 é 12 por 100 e X é 88? Poderia. Eu não fiz porque eu acho que dá mais conta. Então, eu prefiro achar o total e depois ir embora. Show de bola? E se você está na reta final para o TJ de São Paulo, cara, o nosso curso pode te ajudar. Ah, mas não dá tempo. Cara, o nosso curso é completo. Tem tudo. Mas dentro do curso, nós criamos uma parte mostrando para vocês o que mais caiu, a quantidade de questões por assunto que caíram nas últimas quatro provas. Então, ali está o Necta. Está o que mais caiu na prova do TJ de São Paulo. E você? Nessa reta final, estude apenas aquilo. Então, não perde tempo. O link está aqui na descrição. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser falar com o Júnior para tirar suas dúvidas em relação ao curso TJ de São Paulo, cara, faz isso aqui. Manda a mensagem no Zap dele. É o Zap do Júnior. Você vai mandar essa mensagem. Quero TJ de São Paulo. Que aí ele vai tirar todas as suas dúvidas e te auxiliar. Beleza? Show de bola. Então, não perde tempo. Tem curso e exercícios para você fixar com questões 2021, 2020, para você fixar os principais assuntos e mandar muito bem no TJ de São Paulo. Beleza? Tamo junto. Esse foi o nosso quiz. Te vejo nas aulas do curso do TJ de São Paulo. Um abraço e até o próximo quiz aqui, porque o MPP não para. Tamo junto. Pra cima deles. Tchau, tchau.